Bom, pessoal, a primeira coisa que eu vou, digamos, maltratar um pouco vocês é que o título da palestra é um e o título aqui está outro. Eu tive uma conversa com o pessoal, uma conversa com o pessoal antes de vir para cá, que eu estava tentando mostrar o que eu estava fazendo e aí eu quero contar essa historinha aqui que eu contei para o pessoal. Google App Engine, alguém aqui trabalha com o Google App Engine? Um só? Dois? Então, acho que essa historinha aqui é legal. Alguém aí trabalha com o quê? Alguém aí trabalha com web? Ok. E cloud que vocês usam? Amazon? O resto do pessoal, mas Google App Engine, só dois então. Beleza? Então, eu vou contar essa história porque... Ah, outra coisa, alguém aí programa em Python? Então, temos aqui alguns heróis aqui, então tem gente que programa em Python. Então, está bom. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou fazer aqui, vou falar um pouco da minha mini view e a história que eu vou contar é essa. A história do Google App Engine e por que eu sou um prisioneiro feliz por três anos, pelo menos. Vou tentar contar essa experiência. Se eu conseguir converter uma alma aqui, acho que a minha missão já está feita aqui. Mas, meu nome é Renzo Nuttelli. Sou engenheiro de computação formado pelo ITA no ano de 2008. Posso dizer que sou especialista em Google App Engine. Já tem três anos que eu trabalho com isso. Já fui diretor de tecnologia no que é mágico. Isso não está aí. E aí, a gente estava utilizando o Google App Engine lá. Tenho vários sites rodando em produção, utilizando essa estrutura. E aí, eu vou... Depois, eu vou comentar o porquê que eu uso essa estrutura. Vou comparar com a estrutura dos meus amigos. Dou aula na Fatech. Sou instrutor da SISON em São José dos Campos. Uma subsidiária da Global Code. Sou instrutor também no Python Pro. Alô? Opa! Beleza. Vamos ver se vai funcionar. Vai. Então, sou instrutor também na Python Pro. E a última empreitada aí é ser colunista do iMaster. Depois que eu comecei a escrever um pouco mais no meu blog, o pessoal me chamou. E eu aceitei o desafio. Meu e-mail, mas principalmente meu Twitter, eu coloquei esses slides lá. Então, se vocês quiserem entrar no Twitter, Renzo Nutthtech, eu coloquei o link para os slides no Gdocs mesmo. Então, se você quiser depois reutilizar, enfim, open source, pode mexer. Licença MIT. Pode fazer o que você quiser com essa apresentação. Então, vamos lá, pessoal. Então, só para tentar mostrar como é que eu entrei nesse mundo, como é que eu conheci a plataforma do Google App Engine. Então, estava lá eu querendo fazer um site para o meu sogro. Na época, eu programava em Java. E queria fazer um site para receber várias fotos. Ele pretendia fazer promoções no Groupon de fotografia para ele receber. E pretendia receber essas fotos pela internet. E eu trabalhava com Java. Falei, vou fazer assim. E um mês se passou e eu ainda não tinha nem montado o ambiente de desenvolvimento. Então, um amigo meu, o Reginaldo Silva, ele falou, cara, no almoço, vem aqui que eu encontrei uma plataforma que é a tua cara. Tu não precisa saber nada de servidor. Você coloca ela para rodar e pronto. Faz um deploy rapidinho. Em cinco minutos, ele me fez um Hello World e fez o deploy. Acho que o que demorou mais foi eu me cadastrar no Google App Engine com a conta Google. Então, eu vou me arriscar hoje a fazer coisas ao vivo aqui. Espero que funcione. Inclusive, internet. Vamos ver. Vamos ver se vai funcionar. Então, eu vou fazer um Hello World. A mesma coisa que o Reginaldo fez comigo, eu vou tentar fazer com vocês. Então, eu vou criar um projetinho novo. Chamado DevFest. E vou pedir que ele seja um Google App Engine Project. Ok, vou dar um ok. Criou a estrutura do meu projeto. Está rodando localmente. E o Hello World está pronto. Beleza? E o mais fantástico disso não é tanto esse projeto. Porque você pode fazer o scafo de um projeto em qualquer linguagem e mostrar o Hello World rapidinho para todo mundo rodando local. Isso não é o problema. Mas o mais fantástico, eu não vou colocar aqui porque eu não criei a aplicação antes, mas é que para fazer o deploy desse cara, eu só precisaria vir aqui em... Cadê? Tools? Não. Aqui. Google App Engine. Upload da aplicação. Acabou. Era uma conta do Google que eu precisava criar lá só no back-end, mas uma vez a conta criada, eu já conseguiria fazer o deploy desse cara. Eu não sei se isso é importante para todo mundo e o que é legal dessa abordagem. Eu não preciso tomar conta de nó no meu cloud. Pelo menos, mesmo no Veroco, que é fácil de você fazer um deploy, você precisa dizer, olha, quantos nós eu vou utilizar. E você precisa ficar controlando aquilo, você precisa ficar escovando o byte. Então, eu tenho vários amigos que trabalham com plataformas cloud, principalmente no mundo Python, trabalhando com Django, na Amazon, ou em algum outro servidor, que eles têm que ficar quase como babá da aplicação. Ah, vai ter um pico hoje. Então, alguém tem que ir lá e setar aquilo, muitas vezes, manualmente. Eu preciso de mais nós. Aí, às vezes, o cara coloca sem nós e não tem ninguém acessando o site. Então, se for o caso, é o caso de alguém aqui, às vezes, de ter que ter alguém que precisa ficar configurando? De ninguém? Isso, ele deixa... Ele hoje está cuidando. Qual que é o nome do serviço? Não é o Elastic Bean, não. Você fala o topo e ele vai até lá. Ok. E ele só te cobra o que você usa ou cobra tudo? Só cobra o que eu uso. Beleza. Então, hoje as coisas melhoraram, mas quando eu comecei a utilizar, não era assim na Amazon. A gente tinha que tomar conta de servidor. Não é o caso de ninguém. Ninguém aqui precisa tomar conta de servidor. Maravilha. Então, só vou mostrar outra abordagem. Mas, em geral, a dos meus amigos que trabalham com Python e tentam achar um host um pouco mais barato, isso costuma acontecer. Mas, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, a ideia era o Hello World. Detalhes do Hello World. O que eu precisei instalar? Eu só precisava do SDK do Google instalado para ele rodar o servidor na minha máquina. Eu preciso ter um arquivo de configuração, o App YAML. E ele está utilizando automaticamente o framework Web App 2. Que, se você fizer o Hello World do Google App Engine, do Google em Python, vai ser exatamente isso que ele vai fazer. Então, eu tenho aqui... Cadê? Aqui tem o laser. Não, não tem o laser. Mas, tudo bem. Então, ali eu só tenho esse código basicamente de configuração, onde o nome da minha aplicação é DevFest. Eu tenho que criar isso no meu back-end para ele funcionar também. Tenho que fazer só um cadastro no Google App Engine. E o código que está rodando é só isso daqui. Só esse mapeamento que eu tenho que fazer. Só que, quando eu comecei a fazer uma aplicação maior, ter que ficar mapeando esse cara aí era muito chato. Alguém aí trabalha com PHP? Então, tem gente que trabalha com PHP, né? E aí eu vou contar uma história também. Eu não manjo nada de PHP. Nada. Mas, teve um dia que eu precisei fazer alguma coisa em PHP. Eu me lembro que o meu domínio, o raiz mesmo, sem www, eu queria que ele mandasse para o www. Só que, via DNS, eu não conseguia fazer isso no meu host de jeito nenhum. Só que já tinha lá rodando um Apache. Ele já tinha um Apache com PHP. Eu não sabia nada de PHP. Dei o famoso Google, como é que eu faço um redirect aqui para o www. E fui ver como é que se fazia um deploy em PHP. Então, duas coisas para mim foram fantásticas. Que eu descobri a convenção que o PHP faz por padrão, correto? Se você organizar as suas pastas, ele vai seguir a URL de acordo com a convenção de pasta. Criou um arquivo index.php, correto? Ele entra na pasta e ele vai procurar por um arquivo desse. Se ele achar, ele vai renderizar a página. E, como eu era javeiro, e mesmo no mundo do Python, eu tinha sempre que ficar configurando esse cara. E isso era muito chato. Muito chato. E o deploy foi fantástico, porque eu não tive que compilar nada. Eu simplesmente fui via FTP, joguei um arquivo no servidor, e o troço funcionou. Pelo menos em Java, todas as vezes que eu tentei fazer um hot deploy, no Tomcat, pelo menos há um ano e meio atrás, quando eu parei de utilizar a tecnologia, sempre estonava memória. Eu nunca conseguia fazer isso. E essa facilidade do PHP eu achei fantástica. E, apesar de sempre eu vou Python Brasil, etc., a galera sacaneia com PHP, eu não conheço nada, então não posso opinar. Mas uma coisa eu achei fantástica. A barreira de entrada para um cara começar a trabalhar com PHP é mínima. O cara já sabe copiar um arquivo, correto, no computador dele. Então, você copia isso via FTP, como se você estivesse copiando um arquivo no seu servidor. Então, é uma coisa que já é natural para o cara. E a convenção da URL é tão engraçada, como isso não é um problema para um cara que só conhece o PHP, aquele mínimo, aquele iniciante, que quando ele vai para uma tecnologia para aprender, por exemplo, Java, ele fala, pô, tem que ficar mapeando o URL. Todos os caras que eu conhecia de PHP, eles falam, não, isso aí está muito complicado, cara. E depois tem que gerar um OR, tem que mandar, tem que rodar um tomcat, está muito complicado. E eu gostei dessa abordagem de convenção do PHP. Gostei bastante. Gostei tanto que eu decidi, na época, rodar o meu próprio framework dentro do Google App Engine para fazer uma abordagem parecida com a do PHP. De forma que eu não precisasse mais ficar configurando o URL. Simplesmente, se eu colocasse um script, ele tinha que procurar esse script por padrão. E isso teve ainda algumas outras razões que eu vou comentar depois. E nenhum framework Python, naquela época, do Google App Engine, funcionava direito. Django, mesmo hoje em dia, não funciona. Vários frameworks, tanto Java quanto Python, eles não funcionam direito. Então, eu decidi escrever esse framework, que eu chamei de Zen na época. Zen era programação não-estresse, que eu senti quando eu tive que resolver o meu problema com PHP. Foi simples, em 20 minutos, eu acho que no máximo, eu resolvi o meu problema com PHP. Então, eu decidi escrever esse cara. E eu vou tentar fazer aqui também. Vou tentar mostrar a parte do projeto. Essa eu não vou codar, mas está tudo no Git. E usei, coloquei esse projetinho, ele está em open source, no GitHub. Então, quem baixar a apresentação, o link dele está aí. E aí, eu quis fazer o roteamento via convenção de PHP. Por quê? O que eu quero evitar? Eu quero evitar o que esse cara está fazendo aqui. Olha, ele está mapeando o main. Ou seja, eu tenho que mapear uma vez. Eu tenho que dizer qual é o script que vai tratar um determinado conjunto de URLs via uma expressão regular. E, de novo, dentro do meu código, vocês estão conseguindo enxergar esse código aqui, aí atrás? Estão? Beleza. E aí, dentro do meu script, como eu posso ter vários handlers dentro do mesmo arquivo, eu sou obrigado a mapear uma segunda vez dentro dos meus scripts. Então, eu tinha que ficar mapeando duas vezes. E essa abordagem era muito chata, na minha opinião. Preferi uma convenção estilo PHP. Tem alguém aí que vocês já viram? Conhecem VHaptor? Foi outro cara que eu também me inspirei. Achei um framework muito bacana, porque também faz convenção. Então, eu me inspirei muito no PHP e no VHaptor para fazer a convenção. Então, o que eu queria? Eu queria simplesmente jogar os arquivos e eu queria que o mapeamento de URL, o roteamento das URLs fossem feitos de maneira automática. Então, eu vou abrir um projetinho aqui, que eu até vou confessar por preguiça, como ele já estava configurado. Eu estou pegando um projetinho. Deixa eu parar aqui o DevFest para rodar esse. DevFest pode ir embora. Ok. Então, mesma filosofia. Vou rodar aqui o meu servidor. Deixa eu ver se está no 8080. Ok. Então, esse daí é um projeto que eu estou fazendo de e-commerce, mas que eu estou fazendo utilizando o framework. Por quê? Então, primeira coisa, roteamento de URL. Como é que funciona? No framework, eu não preciso mais ter que ficar mapeando todo mundo. O que eu fiz? Eu criei uma convenção que vai funcionar bem parecido com o PHP a partir de que todo mundo está enxergando esse pacotinho web, que está em azul. Ok. Então, esse pacotinho web é como se fosse a raiz do meu projeto web. Então, toda vez que eu colocar, por exemplo, barra usuário, o que eu vou fazer daqui a pouco, ele vai procurar por um script dentro desse cara chamado usuário. Se eu não colocar nada, ele vai procurar por um script chamado home e vai executar uma função chamada index. Essa daí foi a inspiração do PHP mesmo. Já que tinha um index lá, eu coloquei aqui também. E qual a vantagem com isso? A vantagem é que a questão para eu criar minhas URLs é simplesmente a questão de eu colocar scripts dentro desse cara. Beleza? Então, esse é o básico de mapeamento de URL. Por isso que na hora que eu estou executando ali a barra, ele só está me mostrando esse meu template, que é um HTML da home, que é o que ela está aparecendo aqui. Tranquilo isso aí, pessoal? Tranquilo? Vocês estão vivos? Estão respirando aí? Beleza. Espero que ninguém durma nessa daqui também, né? Então, essa é uma coisa legal. Então, a partir da URL eu conseguia chegar no meu código. Agora, o que eu queria também era fazer o contrário. Era do código chegar na minha URL e calcular isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu refatore o meu código, que eu mudasse um nome, eu não quero colocar string no meio do meu HTML. Por quê? Se eu colocar string e mudar o nome de um arquivo, o que ia acontecer no meu projeto? Alguém? Pode ser PHP também. Se no PHP você colocou uma string e depois você altera o nome do seu arquivo PHP, o que vai acontecer no teu projeto? 404. Não vai encontrar, correto? Então, o que eu queria? Eu queria fazer o reverso. Para quê? Para eu sempre calcular as minhas URLs, de forma que, quando eu refatore o meu código, todas as URLs apontam para a URL correta e não me dê um 404. Beleza? Então, deixa eu já mostrar aqui a primeira parte. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Estou usando o template do Dindia 2. Então, a parte de interface. Vou até colocar várias coisas do meu dia a dia de desenvolvimento que eu faço. Então, o que eu faço primeiro na minha aplicação web? Começo sempre pela tela. Começo sempre com a tela porque eu consigo validar com o cliente antes de fazer qualquer coisa de back-end. Então, vai ser a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou pegar aqui no Git. Eu já coloquei passos aqui. Vamos ver o que muda para o meu passo de interface. 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 Cadê ele? Leve-fast. Deixa eu ver qual era o próximo passo. Criação de modelo. Legal. Não, ele já está aqui. Antes, eu não tinha esse barro usuário. O que eu fiz aqui? Eu só dei um checkout no meu Git para ele me criar alguns templates a mais. Antes, eu só estava com esse home que é o que eu estava mostrando. Correto? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar um exemplo simples para vocês de como funcionam as coisas no Google App Engine. Então, o que eu quero fazer? Eu quero criar um formulário simples de usuário. Só quero salvar um cadáver de usuário simples. Eu acho que é um Hello World suficiente para a gente ver como funciona a parte, principalmente, de banco de dados que é feita de forma, digamos, bem automática com relação a outras arquiteturas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Como eu falei, eu tenho uma URL, uma convenção que vai buscar por esse cara. Então, se eu tenho um cara chamado usuário, qual vai ser a URL que vai procurar esse cidadão aqui? Alguém se lembra da convenção? Se eu criei um script usuário, vai ser barra usuário. E se eu colocar só a barra usuário, ele vai executar esse cara aqui que é o índex. Beleza? O que o índex está fazendo? Só está me mostrando esse HTML aqui que é o lista. Beleza? Esse cara aqui. Opa! Podem perguntar bem. Pode baixar um pouco. Opa, obrigado. Podem, deixa eu... Pode abaixar aí um pouquinho atrás? Ou até vou falar também um pouquinho mais baixo, então. Melhorou? Melhorou? Obrigado aí, cara. Ainda bem que eu avisei no início, que às vezes o pessoal não avisa de vergonha e eu fico maltratando mais o pessoal. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz primeiro a minha interface toda simples. Só quero... Esse cara aqui vai listar usuários. Eu vou clicar em adicionar. Vai ter aqui um formulário para eu validar. e quando eu clicar em salvar, eu quero que ele retorne para essa página mostrando a minha lista de usuários. E o detalhe é que eu não estou fazendo nada no banco. Eu costumo fazer sempre os meus projetos, fazer o protótipo inteirinho de HTML funcional desse jeito. E clicando. Por quê? Porque assim eu consigo validar minhas ideias com o cliente antes de fazer qualquer coisa no back-end. E aí eu fico muito mais tranquilo para negociar, né? Porque o cliente nunca muda de ideia, né, pessoal? O cliente sempre sabe o que quer. Então, recomendo a vocês utilizarem essa abordagem porque, pelo menos eu, não sei se é o caso de todo mundo, né? Por causa de faculdade, eu começava pelo banco de dados, né, cara? Normalizava. Eu ficava pensando naquele banco lindo. E aí, quando alguém falava, cara, tem que mudar isso aí. Eu falava, não, cara, eu já projetei o banco. Está perfeito. É o que você precisa, né? O que é sempre o caso, né? Não, né? Então, comecei com essa abordagem que eu achei muito melhor. Começar pela minha interface inteira. de preferência, se eu conseguir validar, digamos, o meu MVP com o meu cliente antes de entregar todo o feito em HTML, diminui muito esse atrito, entendeu? Eu sempre aceito as mudanças dele, porque isso é só HTML. Se ele me mandar jogar tudo fora, não é tão doloroso quando eu já fiz o back-end, já fiz salvar, já fiz todas as features, beleza? Então, uma dica que eu dou, se tiver alguém aí que sempre começa pelo banco, como eu começava, não vou dizer que essa abordagem é melhor, mas sugiro a você tentar e chegar na conclusão do que é melhor. Essa daqui, para mim, é melhor hoje, beleza? Funciona bem melhor que antigamente. Mas, então, eu não estou fazendo nada. O que eu fiz aqui no meu... Qual foi o passo de iteração que eu fiz? Eu criei o meu arquivo usuário e só estou mostrando os meus templates, não estou fazendo nada. Agora, o grande detalhe, vocês estão conseguindo ver essa linha aqui, olha. Então, o que eu estou fazendo aqui nessa linha? Eu estou calculando a URL que eu vou utilizar no meu template. Então, lá no índex é a parte que listava. Quando eu clico naquele botão de adicionar um usuário, eu quero levar ele para o meu form. Então, o que eu estou fazendo para calcular esse cara? Simplesmente, eu uso essa API do framework, que é o roteador, um to path para ele calcular para mim essa URL. Então, quando eu coloco esse to form, qual é a URL que ele está calculando? A URL dessa funçãozinha aqui. Então, o que ele está retornando aqui como URL? Alguém pegou o que eu estou explicando? Retornaria o que, então, aqui? O usuário barra form. Beleza? Então, esse cara faz o cálculo para mim e eu passo como variável no meu template. Então, se eu refatorar esse form aqui para qualquer outro depois, sei lá, user form, a URL já vai ser alterada automaticamente. então, pelo menos 404 por conta de erro, o link que é antigo não vai acontecer. Tranquilo, pessoal? O framework básico, a parte mais importante dele é isso daqui, é só essa convenção de ida e volta. Mas, eu não estou interessado em mostrar só o framework, eu estou interessado em mostrar os passos a mais de desenvolvimento. Então, eu quero mostrar a parte de criação do modelo também. Então, deixa eu ir aqui, então, eu estou indo interativamente, não sei se vocês perceberam, coloquei no git e passo a passo eu estou criando mais coisas. Percebam que aqui no meu código só tem essas três funções que não estão fazendo nada além de mostrar templates HTML. Beleza? Vamos passar para um próximo passo que eu acho interessante e achei muito legal que foi a parte que o meu amigo me mostrou também. Quando ele mostrou, ele mostrou só o Hello Word, ele também salvou uma entidade e foi em Java naquela época, mas aqui eu vou mostrar em Python, que foi a criação do modelo e como é que eu salvava o meu modelo. Então, eu vou passar para o próximo passo aqui no git, que é o passo de modelo. Então, como é que eu crio uma tabela e aí, como é que eu crio uma tabela no meu banco de dados dentro do App Engine? Então, eu tenho um ORM e efetivamente eu esqueci o que é SQL hoje em dia, porque realmente ele resolve 100% do que eu preciso fazer em termos de banco de dados hoje. Então, para eu criar um modelo, simplesmente eu preciso herdar de uma classe NDB Model, colocar um campo e isso daqui está pronto para conversar com o meu banco. Não preciso configurar nada no Google App Engine, senha de banco, como é que ele vai acessar. Aquela fato de criar um Hello Word, de colocar um ID para a minha aplicação, é suficiente para ele fazer toda a configuração, tanto localmente quanto remotamente. então aquela história de, principalmente no Java, a gente tinha bastante, um arquivo properties, cada um tinha que definir variáveis de ambiente, de acesso a banco, então essa dor de cabeça não acontece no Google App Engine. Acontece com alguém hoje em dia? Ter que definir ou um arquivo properties ou variável de ambiente? Também não? Tudo é automático. Pô, maravilha, aqui então o pessoal está no caso que não estão os meus amigos, ninguém precisa configurar nada, nem pensar em ambiente de desenvolvimento. Então eu tenho essa criação de modelo e como é que eu vou salvar esse cara? Deixa eu partir aqui para o outro salvamento. Então aqui eu já evoluo o meu código, aqui na parte de salvar, a única coisa que eu tenho que fazer para salvar um usuário é pego o meu atributo, nesse caso o meu usuário só tem nome, seto aquele valor no usuário e dou um put nele. isso já está salvo no banco. Então são só essas linhas daqui, essas daqui de baixo. Beleza? Então vamos testar para ver se está funcionando. Outra coisa legal que eu sofria na época do Java é que eu tinha que ficar dando de vez em quando dar um restart no Tomcat. Isso também não acontece com ninguém? Pô, pelo menos alguma coisa de ruim que tinha, pensei que o Java já tinha evoluído tanto que tinha acabado com os problemas porque eu saí, estava quase voltando já para o Java. Beleza? Mas uma coisa que era muito chata era isso, você mudava o teu modelo lá no Hibernate, etc., mudava o teu mapeamento, eu tinha que fazer o reload do Tomcat. O Tomcat até que não era tão ruim não, mas eu trabalhava numa empresa que trabalhava, acho que com... era outro servidor, não sei se era um J-Boss, se era um... acho que era Glass Fishing, mas a maravilha é que você dar esse restart demorava oito minutos para subir a aplicação. depois o amigo meu melhorou, mas acho que o pessoal da empresa não ficou muito contente porque o tempo do restart, a gente conseguia tomar um cafezinho, conversar, então quando você baixa esse restart para 15 segundos, tem uma galera que não fica tão contente com isso. Mas aqui, pela dinamicidade do Python, você não precisa restartar, isso para mim foi uma vantagem tremenda. Então deixa eu salvar um usuário aqui, genérico, eu já tinha salvado alguns outros, então eu estou com a minha lista salvando aqui o usuário, só o que eu precisei foi fazer aquele put e para mostrar a minha lista dos usuários, o que eu fiz? Só pedi aqui para ele pegar a query do meu usuário, ordenar pelo nome e mostrar na tela. Então isso daqui é a query e para eu pegar a lista daqueles resultados eu só chamo o método fetch da query. Beleza? Então, quando por algumas razões eu tive que conhecer o Python no Google App Engine e daqui a pouco eu vou comentar o porquê e eu vi esse mapeamento o RM e não aquela parte de Hibernate que tem que botar annotation, putz, get in set para todo lado, enfim, para fazer TG eu sempre indico os meus alunos a usarem Java, porque se bota três atributos gera get in set e pronto, metade do TCC está pronto sem ter feito muito código. Mas enfim, quando eu vi isso em funcionar e fazer um deploy rápido, cara, minha mente mudou totalmente. Falei, vou começar a usar esse cara e testar para ver se ele funciona comercialmente e aí eu vou comentar sobre isso depois. Mas beleza, os passos, os passos básicos para você construir um site, eu já tenho aqui como pesquisar, como salvar, daqui para frente é só HTML, CSS e a tua imaginação. Deixa eu voltar aqui para a apresentação só para não me perder. Então, como eu já tinha comentado, ali eu fiz uma query, salvei, simplesmente chamando o método put, mas a gente hoje em dia, alguém aí trabalha fazendo teste de software? Pô, só três? O resto não faz teste, só tem o herói que faz sem testar nada? Pô, cara, parabéns, parabéns, porque eu comecei assim também, não vou negar não, aí eu comecei a fazer os testes, gostei de Python e tal, e nem tudo são flores, eu não vou defender Python completamente. Um probleminha do Python era o seguinte, eu ia refatorar o nome de uma variável, só que o negócio infere os tipos dinamicamente, e aí quando eu refatorava o nome em alguns lugares, ele não alterava para mim, e aí o que acontecia? Quebrava meu site. Então, eu vi que no Python, principalmente, eu era obrigado a fazer teste, porque se eu não fizesse, aquela coisa, eu refatorava, fazia o deploy e começava a rezar para não quebrar nada. Então, para parar de rezar, eu comecei a fazer os testes. Então, eu vou mostrar como é que eu testo a minha aplicação hoje em dia. Hoje, eu não consigo, sabe, ficar sem testar, para mim, é muito importante hoje em dia. Então, coloquei aqui o passo do teste, o que eu fiz? Eu criei um arquivinho aqui, user tests, e de propósito, eu estou fazendo um teste que dê errado. Por quê? Quem não trabalha com teste, recomendo dar uma olhadinha, cara. Começa a te dar aquelas figuranças, não é 100%, você não vai conseguir ter a 100% de certeza que o seu software está funcionando, mas você vai ter uma confiança muito maior do que simplesmente colocar e rezar como eu fazia. Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui? Como o meu framework, ele trabalha só como funções, uma chamada HTTP para mim, não sei se vocês reparavam, era só uma chamada a uma função como um Python. Por que eu queria fazer isso também no fim das contas? Não só pela convenção que eu queria fazer igual do PHP, mas a partir do momento que a minha chamada HTTP é só uma função Python comum, para eu testar esse cara, o que eu tenho que fazer? Só chamar uma função Python. Eu não preciso ligar meu framework. Eu não preciso, não tem nada a ver com o meu framework e a parte de teste. Posso rodar um teste só sem subir o meu framework. Então, o que eu estou fazendo aqui? A única coisa que eu estou fazendo é criando o mock para o meu handler. Beleza? Porque lá ele chama um redirect. Na hora que eu faço um salvamento, ele chama um redirect para me mandar de novo para a lista, logo depois que eu salvo. Estou fazendo a mesma query, aquela que eu estava fazendo no meu handler. E aqui eu estou me certificando do seguinte, olha, antes de eu chamar o método salvar, não tem nenhum elemento salvo no meu banco, nenhum usuário. Beleza? Então, olha, eu quero que o resultado da minha busca seja uma lista vazia. Aqui eu estou pedindo, como se fosse uma chamada web, para ele salvar um usuário cujo nome seja Renzo. E aqui eu estou me certificando de que tem dois elementos no meu banco. Obviamente que não tem, porque eu mandei salvar quantos? Um só. Então, eu só estou, para quem nunca viu o teste, o bacana disso aqui é o seguinte, olha, eu programei meu teste, vou pedir para, vou pedir para o meu script rodar todo o meu conjunto de testes, vou pedir para ele rodar de novo então, porque ele fugiu com a tela, aqui. Então, vocês estão vendo aqui, teve uma falha. Nesse caso, obviamente, o que está errado é meu teste, não meu código, mas se fosse meu código, isso aqui me dá uma segurança muito grande de que todas as URLs do meu site estão funcionando. Se eu fizer um teste para cada função, é muito provável que o meu site esteja funcionando. E isso aqui é bacana também para te dar uma segurança. Alguém aí já trabalhou com, pelo menos com, com um projeto em nível médio, em que você adiciona uma feature e cria dois bugs em lugares que você não esperava? Já aconteceu isso com alguém? Então, esse é outro caso também. Aí você conserta os outros dois e aparecem outros quatro. E é assim que a gente cresce a equipe de TI nas empresas, não é, cara? No outro ano precisa contratar mais gente que vai gerar mais bug. E daqui a pouco a gente tem uma empresa enorme com um monte de desenvolvedor. Mas, com esses testes, o que acontece? Se você fez teste para todo mundo, é provável que o seu teste vá pegar esses bugs, inclusive em outros lugares. Então, por isso que hoje eu faço o teste. Por quê? Porque ele me dá essa tranquilidade. Olha, provavelmente não surgiu bug. E já aconteceu também um caso interessante com vocês que é, você tem um bug e conserta ele. Aí, conserta, todo mundo fica feliz. Aí, umas duas versões depois, o bug volta. Já aconteceu com vocês? Então, se você escrever um teste que pegue aquele bug, aquele bug não volta mais, né? Porque a gente sabe, né? Errar é humano, tranquilo. Agora, persistir no erro é muita burrice. Você passa vergonha no cliente, né? Então, pô, mas tu consertou isso aqui e voltou, né? O cara vai perdendo a tua relação de confiança, que é o mais importante que você pode ter com o teu cliente. Então, pessoal, quem não trabalha com teste, recomendo muito. E aí, eu vou tentar, agora, é a parte do risco maior, porque eu estou dependendo da internet. Não só fazer essa parte de... Agora, se não funcionar, eu só vou pedir para vocês que acreditem, qualquer coisa eu filmo e mando depois. Que é a parte de entrega contínua, né? Então, o que é isso? Já que você fez os testes e o deploy é fácil e é o que eu vou tentar mostrar aqui agora no Google App Engine, eu quero fazer o... Alguém sabe o que é integração contínua? O pessoal trabalha aí? Então, bastante gente trabalha. Vamos dizer que a evolução natural da entrega contínua é você ter... Desculpa, da integração contínua é você ter a entrega contínua. Não só você entrega lá... Você faz um sprint de 15 dias e agora você entrega a software a cada 15 dias. Correto? Quem trabalha aí com scrum, acho que sabe do que eu estou falando. Então, ao invés de entregar a cada 15 dias, ficou pronto, você já entrega na hora que ficar pronto. Então, acontece aí, no queimático aconteceu da gente ter 6 deploys no dia. Enfim, tem um número ilimitado. Alguém terminou uma feature e ele vai para a produção. E como que acontece? Se você tem uma camada de testes, se você tem os testes passando direitinho, é muito provável que aquele cara esteja funcionando. E que o deploy não seja um cerimonial. Eu vou contar uma história para saber se vocês também já passaram por isso. Eu trabalhava em uma... Trabalhava em uma empresa e o deploy era... Acontecia assim, de 30 em 30 dias. E aí tinha mudança de banco, aquela maravilha. Eu me lembro que a gente tinha aquele cerimonial. Então tinha algumas regras. Deploy não pode ser feito na sexta-feira. Porque se der pau, você é o desenvolvedor. Então um dia de deploy era segunda-feira, sempre. E quando você ia para casa, o cara que era responsável de fazer o deploy, os desenhos em geral iam com o tamagotchi da empresa, iam com o celular, tocou, deu qualquer problema, chama o cara. Então no princípio de entrega contínua, o que você faz? Faz essa entrega mais vezes, porque vai parar de ser um cerimonial. Faz essa entrega de modo que um cara de business, ou melhor ainda, que o teu cliente possa fazer o deploy. Vocês já imaginaram? Alguém trabalha aí com esse tipo de desenvolvimento? Não? Legal. Então já tem gente aqui que está trabalhando com isso. Então é outra coisa que eu aprendi e não consigo viver sem. E eu não consigo viver sem nenhum projeto que eu mesmo estou fazendo e eu sou o cliente. Então eu tenho entrega contínua para mim mesmo, entregando sempre e validando as coisas no site. Então eu vou tentar fazer aqui, e demonstrar o que eu estou falando para não ficar só de blá, blá, blá. Eu preparei um servidorzinho de entrega contínua para essa aplicação. Vamos ver se vai funcionar. A Renade entrou na raiz. Se isso, qualquer coisa eu vou deixar ele fazendo o deploy enquanto eu vou conversando as outras partes. Deixa ele entrando. Opa, entrou já. Então, para quem não conhece, esse daqui é o Jenkins. Então, apesar de eu estar falando um pouco mal de Java, é mais brincadeira, tá, pessoal? Quem gosta, não tem problema nenhum. E esse daqui é um projeto sensacional, escrito em Java, não sei se todo mundo conhece, que é o Jenkins. É um cara para fazer entrega contínua e que eu continuo utilizando ele, inclusive para Python. Mesmo para Python, eu acho que é a melhor ferramenta que eu tenho. Então, como que funciona essa ideia de entrega contínua? Então, eu vou acessar o antigo antigo novo teste.appspot. Se vocês acessarem aí, vocês vão estar vendo essa tela. Quem quiser acessar, antigo novo teste.appspot. Está lá no Google App Engine. Então, o que eu quero fazer agora? Eu estou querendo rodar aquela versão que a gente acabou de fazer. Tinha ali a parte do site em si e eu quero rodar aquela versão. Então, o que eu vou pedir? Eu vou pedir... Ok, obrigado. Deixa eu ver qual que era a versão que estava funcionando. Ah, eu chamei de DevFest a versão. Então, eu terminei essa versão, eu consertei o erro aqui na última parte, essa versão aqui do DevFest. Eu consertei o erro que estava acontecendo para que ele passe no meu processo de desenvolvimento. Então, o que eu indico para ele? Olha, eu quero fazer o deploy da minha versão DevFest, que eu já fiz, que eu já coloquei no meu repositório do Git. E o que ele vai fazer para mim? Deixa eu colocar aqui no console e ver se ele vai rodar. A vantagem é que, como eu coloquei... Opa! É, fazer código ao vivo. Deixa eu ver o que ele faz. O pidente ram. DevFest não é um cara que ele encontrou lá. DevFest... Não, é que eu já tinha feito justamente para não depender da internet daqui, mas, de qualquer forma, façamos de novo. Ok, versão corrente e brint é essa. Eu vou colocar na... Ah, não, era deploy. Ok. Desculpem. Mas o bom é, pelo menos vocês viram, teve qualquer problema, não tinha brint, ele me deu o resultado. Então, na realidade, a minha versão que estava pronta era a versão deploy. Vamos ver se agora vai. Isso aí foi de propósito para ver se vocês estavam prestando atenção aí na apresentação. Vocês sabem que a sua habilidade de digitar é inversamente proporcional ao número de olhos que vocês estão vendo. Quando você está sozinho, você digita muito melhor. Então, vamos lá. Vamos ver se eu... Então, beleza. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo o merge da minha versão com a master. Se eu estivesse em grupo e tivesse conflito, ele ia me avisar aqui. Olha, até o pip foi rápido hoje. Realmente, vamos ver se vai. Rodou os testes ali. Aquele teste que eu tinha. Só coloquei um nessa aplicação, mas às vezes tem um monte. Mas coloquei um teste para rodar. E agora o que ele está fazendo aí é o deploy. Beleza? É novidade isso de clicar uma vez e fazer o deploy então para alguém? Pelo menos? Ninguém? Todo mundo já faz isso hoje em dia aí. Ah, pelo menos um... Alguém ouviu? Pelo menos um. Estou falando. Estou realmente no ambiente que estou pregando na igreja. Já estava pensando aqui. Todo mundo já faz. Aí não foi novidade nenhuma. Enfim, eu vou deixar ele rodando. Daqui a pouco a gente entra no site de novo para ver se ele termina. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, o que eu queria mostrar para vocês era um pouco de como eu faço o meu desenvolvimento do dia a dia. pelo menos, obviamente, do que eu fazia há três anos atrás. Eu obtive uma produtividade muito grande e por estar dentro do Google App Engine, isso para mim facilitou a vida, muito a vida. Eu não preciso gerenciar nó, nem sequer colocar máximo. Na verdade, você coloca lá. Olha, está aqui a minha aplicação. Escala para mim. Nem tudo são flores, obviamente. Nem tudo são flores. E eu queria abordar algumas características dessa estrutura que eu estou utilizando. a primeira é como o Google App Engine cobra. Ele cobra por operações em banco de dados. Mas o que eu acho fantástico do Google App Engine é que ele tem uma camada grátis que não tem validade de um ano. Ela é para sempre. Você tem uma camada grátis que se renova diariamente. Então, você tem 50 mil operações no teu banco de dados todo dia. Se você não passar 50 mil, você não paga nada. Você tem a banda de um giga de saída grátis. Todo dia se renova. Se você não passar, você não paga nada. Você tem um armazenamento para arquivos de 5 gigas grátis. Mesma coisa. Se não passar, não paga nada. E você paga pela hora de servidor ligado. E, obviamente, que assim como hoje o Elastic Beam faz, o Google App Engine já faz isso, na verdade, há muito tempo. Beleza? Então, ele só liga o teu servidor quando necessário. Então, na prática, eu tenho vários sites rodando que eu nunca paguei um real. Lá. Beleza? Então, vamos falar primeiro do que interessa. Show me the money primeiro. Então, tenho várias aplicações rodando. Inclusive, a minha de fotos lá do Groupon, acho que nos três anos, eu espero que o meu sogro, porque ele é o cliente, eu espero que ele não veja essa apresentação, mas eu acho que eu, acho não, tenho certeza, eu não paguei mais do que 60 reais nesses três anos. E vários meses eu passo pagando só 3 centavos, 2 centavos. Então, preço é um cara que é bem importante. Então, eu acho que eu só vou passar aqui rápido. Então, o que ele faz? O que é que você paga de hora de servidor ligado? Quando não tem nenhum request na tua aplicação, o que ele faz com os teus servidores? Ele desliga todos os teus servidores. Desliga tudo. Beleza? Quando chega um request e o load balancer dele, olha, isso daqui é uma requisição para a tua aplicação, ele liga um nó. Se começar a vir vários requests, ele vai ligando os nós e vai escalando de forma automática para você. Beleza? Esse conceito? Isso daqui, eu não vou me alongar muito, mas eu já fiz uma palestra sobre isso. A razão dele funcionar assim é a razão de que eu saí do Java no Google App Engine. Porque fazer startup de um servidor Java é complicado. E conforme a tua aplicação cresce, o tempo para ligar essa aplicação também cresce. Beleza? Então, você chega no momento, você é obrigado a responder as suas requisições no Google App Engine em 60 segundos. Então, chegou um momento que a minha aplicação cresceu tanto que 60 segundos não era suficiente para ele ligar. Então, na prática, meu servidor nunca ligava. Beleza? Então, essa é a razão, eu não vou me delongar nisso, mas essa foi a razão de eu ter mudado para o Python no Google App Engine. Então, eu não estou falando que Java é ruim, eu não estou falando que Google App Engine é ruim. Eu estou falando que os dois juntos são ruins. A impedância, realmente, eu estou aqui no evento do Google, já mandei lá na lista uma vez, ah, não, não tem linguagem de... linguagem que seja de segunda classe no Google App Engine. Eu falei, olha, enquanto vocês não consertarem isso daí, Java não vai ser uma linguagem que eu vou levar a sério dentro da estrutura de vocês. Então, quais são as vantagens? O ambidev é simples, eu mostrei para vocês aqui o Hello World, é só um SDK, rodar uma linha de comando e o seu servidor já está rodando. Não precisa configurar o servidor, não precisa configurar nada. A documentação deles é centralizada e completa, está tudo no site, em um lugar só. Diferente de quando você usa infinitos frameworks diferentes, onde você tem que ficar buscando fontes, aquele blog, meio quase mágico, e você tem que encontrar alguém explicando para você como é que você resolve o seu problema. Não, a documentação está só em um lugar. O deploy é simples, vamos ver se ele funcionou. Está aí, beleza? Então, ele funcionou. Se eu acessar lá o barra usuário, então está lá, um usuário que eu já tinha salvo para testar, vamos salvar o devfast, só para... Está lá. Beleza? Já tem alguém aí salvando o usuário, obrigado aí para quem está salvando também. Então, funciona, você aí, já está a prova aí de que eu não estou mentindo, alguém acessou aí, viu o web, salvou o usuário. Ainda bem que ninguém escreveu nenhum nome, então não vou atualizar mais, de repente escreve algum nome aí não muito bonito. Ok, obrigado. Então, o deploy é simples. Então, a ideia, que inclusive um amigo meu pedir para usar a frase marqueteira dela, é você programa e o Google Scala, eu só programo. Eu não sei nada, não preciso saber nada de servidor, eu só preciso saber de programar, preciso saber HTML, JavaScript, tua linguagem de back-end, CSS, e entregar para o meu cliente. Só isso. Então, o fato é que hoje, mesmo sozinho, eu consigo produzir sites bem bacanas com essa estrutura. Beleza? Só que, obviamente, o barato aqui foi o site do meu sogro que eu comentei, espero que ele não veja essa apresentação com relação ao custo, só vou lembrar ele que o custo de desenvolvimento é alto, né? Então, enfim. Mas, esse cara aguentou aí mais de um milhão de fotos, dando picos com promoções de grupão, peixe urbano e etc. e eu aguentou bastante sem eu fazer nada. Basicamente, o Google escalou esse cara para mim. Obviamente, nem tudo são flores. Quais são as desvantagens? Realmente, é uma tremenda mudança de paradigma, principalmente a parte de banco de dados. Você tem... Ele não escala sozinho de graça. Ele te impõe várias restrições para você escalar. Então, você tem uma porção de restrições com relação ao banco. Você não pode fazer todo tipo de query. Você só pode fazer a query que seja eficiente de ele fazer, que seja em geral O de N, no máximo. Então, ele tem algumas restrições com isso. Tem várias APIs assíncronas. Principalmente, há três anos atrás, quase nenhum framework funcionava dentro dele. Você tinha que fazer tudo no jeito Google App Engine de ser. Isso continua até hoje. Eles têm aumentado o número de linguagens. Hoje, a gente tem Java, Python. Python foi a primeira, Java veio depois. Eles colocaram a linguagem deles, Go. e agora, eles colocaram PHP. Acho que tem coisa de dois ou três meses. Então, o pessoal de PHP, inclusive, era o ticket que era mais votado. Você podia votar. Era, não, por favor, coloca PHP. Esse foi o ticket mais votado de todos os tempos. E agora, tem o PHP. O SSL dele é caro. Se você precisar que seja criptografado, é caro. Então, qual o meu workaround? Não uso o SSL e pagamento, sempre uso um gateway para o cara estar seguro no gateway. Então, a gente, nem tudo são flores. o SSL dele é caro. Os dados ficam no Google. E isso é um problema para algumas ocasiões. Principalmente, você vai trabalhar para o governo, os caras querem que os dados fiquem no servidor interno. Mesmo que eu saiba que, enfim, a galera vai invadir mais facilmente do que no Google. Mas, enfim, é governo, é coisa de segurança. Então, se você precisa dos dados internamente, você não vai poder usar esse cara porque os dados ficam na nuvem. E aí, eu vou dizer quando que eu uso esse cara. você tem que usar a ferramenta certa para o projeto correto. Você precisa de escalabilidade? Nem sempre. Às vezes, você faz um site que não vai ser acessado por muita gente. Você não vai precisar escalar. Então, quando eu preciso de escalabilidade, eu utilizo o Google. Quando você precisa de erro de português, então, melhor ainda. Quando você precisa de host barato, com camada grátis, eu uso sempre esse cara. Então, eu tenho esse cara que faz login sem senha, um projetinho que um amigo meu me deu a ideia e eu, para testar alguns conceitos, escrevi. Eu uso esse cara. Por quê? Porque eu não pago nada. Esse cara está funcionando. Esse cara é meu Google Accounts pessoal hoje. Eu uso ele sempre que eu quero colocar senha em um site. Então, esse cara eu não pago nada. Você não precisa, obviamente, guardar os seus dados em servidor local. Citei o caso do governo porque eu já tive esse problema em startup. Era um requisito da licitação. E se você não possui conhecimento com os servidores, mas mesmo assim quer fazer o website, também recomendo usar o Google App Engine. E por essas características assim, eu acho que hoje o Google App Engine é uma das melhores plataformas se você quer criar startup, se você está trabalhando em uma startup. Somente em questão de preço e escalabilidade. Já está pronto, você vai escalar desde o início e foi o que a gente estava utilizando quando eu era diretor de tecnologia na empresa que é mágico. Só o que mudomagico.com.br Uma startup de tecnologia para a educação. E aqui é onde foi, digamos, a minha inspiração para o nome da palestra de Eu Sou Um Prisioneiro Feliz. Porque o argumento que todo mundo usa para não usar é cara, você vai ter que usar as APIs do Google. E aí, se eles decidirem mudar o preço ou, enfim, acabar com o serviço, você ficou preso lá dentro e não vai conseguir levar para outra plataforma. Mas o fato é que até hoje eu sempre fui um prisioneiro feliz, o preço nunca aumentou, sempre ficou muito, pagam sempre muito menos do que os meus amigos pagam em hosts por aí. Mas o principal disso, ah, não coloquei ali essa daqui. Calma aí. Na realidade, eu não coloquei ali essa daqui, não sei por que ele não salvou a coisa que eu tinha feito, mas existe o tal do AppScale. A galera fez uma versão open source desse cara que roda na Amazon, roda em qualquer lugar. Se você roda local com frameworks locais, então, se você quiser realmente tirar a sua aplicação de lá, hoje você consegue. Então, mesmo, eu já não me considero um prisioneiro hoje. Hoje dá para sair, mas o fato é que eu ainda não quis sair. O Google ainda não me deu nenhuma razão para querer. Beleza? Então, as conclusões aí, pessoal. Sou um prisioneiro feliz, esse é o título da coisa. Ele é barato, tem camada gratis que se renova diariamente, é simples, é documentado. Beleza? Vou terminar aqui fazendo um jabá aqui do site do Python Pro de cursos que eu abri com o Luciano Ramalho. Beleza? Os próximos cursos aí para quem quiser conhecer o Python, a gente tem o Python para quem sabe Python. Para quem é javeiro e se interessar em conhecer a linguagem, a gente também tem o curso Python para quem sabe Java. E ano que vem, no início, em janeiro, vai estar começando o PyPrático. Quem quiser, quem se interessar por isso, ou Google App Engine, ou, enfim, precisar de algum tipo de serviço, entre em contato. ou até bater um papo. Não tem problema. Pode entrar em contato lá no site que a gente sempre responde. Está certo? Então, eu gostaria de agradecer a organização do DevFest pelo convite de palestrar aqui. Eu espero que eu não tenha... Peço também obrigado para vocês por terem prestado atenção. Espero que tenha sido útil. Agradeço pela atenção de vocês. Espero que eu não tenha maltratado bastante. E, se a gente tiver um tempinho, eu abro para perguntas. Pelo menos, até alguém me tirar daqui, eu fico respondendo. Ninguém? Tranquilo? Não, então não tem... A princípio, não, não. Dole uma, dole duas, dole três, não. Então, todo mundo entendeu. Obrigado aí a todos. Aplausos. Obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.